Pessoal, a Mari tá ali tentando matar uma casinha de maribondo. Fez dentro da casinha do passarinho. Expulsaram o passarinho. Expulsou o passarinho. Eles fizeram a casa dentro. Nem fora foi, né, Mari? É. Acho que já era, né? Pessoal, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês aquela casa que eu tava limpando, lá que eu ia morar. Só que aí conversando com a dona, a gente viu que essa casa aqui, ela é bem melhor. E ela tem um fogão a lenha que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui é a arinha de serviço. A mesa dela tá ali, ó. Ela fica aqui no meio. Aí tiramos pra lavar. E agora eu vou mostrar pra vocês como que é aqui. Pessoal, ó. Aqui é a cozinha. Aqui tem umas coisinhas que eu já trouxe. Ali tem a pia. Aqui tem o fogão a lenha maravilhoso. Olha só. Eu já vim aqui, dei uma limpadinha. Vou dar mais uma limpada depois. Aí aqui tem uma marca que a gente vai tá usando ele, que tá em bom estado. Aqui tá o carrinho de rastelo pra poder a gente limpar aqui o sítio, né? Aqui é a sala. É bastante arejadinho aqui, gente. Tá escuro porque tá sem a lâmpada aqui, ó. Mas ali no quarto tem. É uma sala em L. Aqui são dois quartos. Eu vou ligar a lâmpada aqui. Aqui. Ó. Aqui é um quarto. Ó, tá vendo, pessoal? Tem piso. É mais fresquinho. Ó. Aqui é o outro quarto. Tem janela aqui, ó. Aqui é o banheiro. Eu vou clarear aqui no flash pra vocês verem como que é. Ó. Aqui. Iniciamos aqui a mudança. O marido já levou duas vezes as roupas, né? Que tava na caixa. Aí aqui já arrumei as coisinhas do banheiro. Agora ele tá levando os colchão daqui, né? Eu acho que eu vou levar esse aparador aqui pra colocar a TV. Aí falta aqui a cama da G. O sofá, o rack. O armário, a geladeira é do dono da casa. O fogão. A mesa também é do dono da casa. Nossos bujão. Aí seu Arlete vai vir com a carretinha pra ajudar a gente. Mas por enquanto tá assim, gente, ó. Já já eu mostro pra vocês como é que tá lá embaixo. Aí, pessoal. Agora tá levando o restante das coisas. Davi vai segurando ali. Mari e Leide veio aqui com o neném. Só que o neném já foi passear. E eu tô terminando aqui de lavar as roupas. Já lavei a louça. Pôs isso aqui no varal. Pessoal, como vocês viram aí, mudamos. Eu tô aqui brilhando, mas é de calor, gente. Estou carregando aqui essas coisas. Fiz aqui rapidinho um almoço. Pra Mari e Leide, a filha dela, né? E o esposo. E o Mateuzinho que veio aqui nos ajudar. E aí, gente. Agora eu vou tá dando uma organizada aqui. Mas como esse vídeo já tá bem grandinho. Eu vou só mostrar pra vocês como é que ficou aqui as coisas. E vou deixar pro próximo vídeo mostrar pra vocês tudo organizadinho, tá bom? Aí agora, pessoal, eu vou tá mostrando aqui pra vocês como é que ficou. Depois eu faço um tour pela casa atualizado. Pra vocês verem como é que ficou tudo em cada lugar, né, gente? Porque tá uma bagunça aqui. A Gê vai me ajudar agora a colocar um pouquinho em ordem, tá bom? Pessoal, Rival, deixou minhas plantinhas ali. Colocou os paletes que vai ser a cerca do nosso terreno lá em cima. Aí aqui ficou o sofá, a mesinha, minhas coisas, roupa pra lavar. Tá tudo aqui. Aqui, ó, colocamos a geladeira. Essa geladeira, minha mãe que me deu ela. A que tava usando lá na casa era do proprietário. Aí deixamos lá. Aí aqui, gente, ó. Tá a baguncinha de louça ali que a gente acabou de almoçar, né? Aí já tô colocando tudo em ordem. Coloquei ali o fogão. Coloquei aqui umas coisas. Vou ter que posicionar ainda o micro-ondas. O forninho eu coloquei aqui em cima. Tô organizando aqui o armário. Acabei de limpar. Com as nossas coisinhas, ó. Aí aqui na sala, o armário que era na cozinha não coube aqui. Então, colocamos ali ele. Aí aqui tá ainda nossas roupas, ó. Que a gente tá arrumando lá no quarto. Coloquei a TV aqui. E essa TV aqui, ela funciona também, mas a gente não tem um equipamento pra ela funcionar, né? Essa aqui o Rivaldo ainda tem que puxar também pra fazer a instalação da antena. Aí tem bastante roupa por aqui, ó, gente. Uma baguncinha pequena, né? Ó, o banheiro. O marido já colocou a luz. É bem apertadinho, gente. Mas aí ainda, graças a Deus, né? Dá pra gente segurar aqui até a gente preparar o nosso. Aí aqui, ó. O quarto. Aqui ficou o meu quarto, né? Mas com certeza a Manu, o Davi vai vindo aqui com nós também. Aí aqui tá a roupa da Manu. Aqui roupa de cama. Ali embaixo cortina. Eu deixei esse guarda-roupinha aqui pra ficar comigo. O ventilador. Essa janela dá com essa vista maravilhosa, gente. Quando o sol tá nascendo, ele nasce aqui. Coisa mais linda. Aí vamos aqui pra vocês verem o quarto das crianças. Como é que ficou e é o que tá mais organizado. Oi, meninas. Essa é a minha cama. Sua cama, Manu? Eu dormi aqui em cima. Pois aqui, ó, minha boneca pendurada. Ah. Você vai dormir aí? Aham. Vou dormir aqui em cima. Minha boneca pendurada que eu dormi. Tá. Aí aqui embaixo o Davi vai dormir. Aqui nessa cama aqui dorme esta jovem criança. Davi. Dá oi pro pessoal. Oi. Aí agora ela tá aqui arrumando as roupinhas da Manu, que vai ficar aqui por enquanto, né? Que só estamos com esse guarda-roupa aqui e fica as coisas da Gê. Balança. É. Aí aqui tá o ventilador da Gê também. O outro é da minha mãe. E é isso, gente. Tá assim por enquanto. Eu vou pegar aqui essa louça pra lavar, ó. Vou limpar o fogão. Vou limpar aquele fogão também. Então fica ligadinho aí nos próximos vídeos, que vai tá muito bom. Tá bom, pessoal? Então vou me despedir aqui de vocês. Pessoal, então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou e assistiu até o final, não vai embora sem deixar seu like. Que me ajuda muito, gente, na divulgação do vídeo. E também, né? Não vai custar nada você deixar um likezinho aí. Se inscrever se for novo por aqui. E vir acompanhar os demais vídeos que vai ter diário de obra lá na nossa casa. Se Deus assim permitir, né? Que já tá ali, gente. Quase ponto de alicerce. Falta só o Rivaldo furar ainda umas brocas, né? Aí o Rivaldo vai comprar os ferro pra montar. Vai ter muito conteúdo. Eu tenho certeza que quem gosta desse tipo de vídeo vai adorar. Então, pessoal, me siga também lá no Instagram. Que é arroba Agatha Fernando Oficial. E Família Faria Oficial. Se vocês quiserem, né? Dar continuidade nesse trabalho que eu apresento aqui. E é isso, pessoal. Amanhã eu vou ver se eu trago as galinhas já aqui pro galinheiro. Vou dar uma boa arrumada aqui. Vou fazer um tour pra vocês verem como é que ficou tudo direitinho, tá bom? Muito obrigada por assistir. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!